Olá alunos, nesse vídeo a gente vai fazer uma análise do clipe Ape Shit da Beyoncé e do Jay-Z. Bem, um detalhe, vocês vão entrar sim de fato dentro do YouTube para poder conseguir captar esse videoclipe. Vocês vão perceber que não está apenas Beyoncé e Jay-Z, mas está The Carters. The Carters, que é o casal, que é inclusive o novo módulo como eles estão lançando os vídeos, lançaram este clipe a fim de fazer várias contestações em respeito do racismo, não apenas no âmbito norte-americano, mas também global. Vocês conseguem perceber no primeiro slide, está montada uma estrutura a respeito da visão complexa. E daí nós temos três aspectos, os aspectos educacionais, nós temos então o uso da ferramenta e o uso do público. Bem, essa montagem foi feita exatamente para que pudesse auxiliá-los no desenvolvimento desse pensamento complexo. Nesse quesito aqui, nós estamos pensando então, digamos, dentro do primeiro ponto, os aspectos educacionais. O que eu quero trazer para os alunos? Qual é o conteúdo? Qual é a importância desse conteúdo? Esse conteúdo se liga a outras temáticas ou não? Eu consigo desenvolver esse conteúdo com várias plataformas ou com apenas uma? São perguntas que são necessárias você, professor, fazer a si mesmo, a fim de que vocês, de fato, desenvolvam um pensamento que não fique apenas linear de transmitir o conteúdo do professor para o aluno. E sim, começar a questionar sobre como que esses aspectos educacionais podem ser desenvolvidos ao longo dessa matéria. Segundo ponto ali, que é o uso da ferramenta. Bem, vocês estão num vídeo que é proporcionado por uma plataforma online. Bem, já é uma ferramenta o uso do vídeo, mas não temos apenas o vídeo. Nós temos utilização de fotografia, utilização de podcast, algumas plataformas que não necessariamente são educacionais, mas que nós, professores, podemos nos apropriar delas e utilizar de maneira educacional, como o Instagram, o YouTube, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, o Pinterest, a Behance, o Dribbble e, dentre outras, tantas plataformas. Dentro dessa visão, é necessário que nós, professores, possamos analisar essas ferramentas e como que a gente vai utilizar. Eu vou utilizar dentro do ambiente educacional, em sala de aula ou fora. Eu vou fazer uma saída com os alunos ou eu vou fazer com que eles tenham essa análise, que seja em grupo, mas dentro da casa deles. O que eu vou fazer, de fato, com esse conteúdo, que foi analisado nos aspectos educacionais, e como que eu vou vincular essa ferramenta? Por exemplo, se a gente vai discutir a respeito de um videoclipe, ou de um filme, ou de alguma série, eu não preciso necessariamente pensar nele por completo, mas, às vezes, fazer um recorte e, daí, atribuir várias ferramentas ao mesmo tempo, pensando que o professor e o aluno possam, sim, desenvolver uma linguagem um pouco diferenciada. Não pensando apenas nesses moldes tradicionais, como as avaliações extremamente rígidas, que necessitam de prova, que necessitam de um teste, o ideal dessa avaliação, que muitas vezes não contempla a aprendizagem rica e complexa dos nossos alunos. Então, nesse ponto, a ferramenta pode ser muito proveitosa. Por exemplo, a fotografia, a gente consegue não atribuir apenas essa visão de fotografia, de retirar, fazer essa fotografia e fazer uma explicação. Nós podemos ir muito além disso. Todo o processo de como foi feita essa fotografia, o que foi pensado por esse aluno anteriormente, esses aspectos educacionais que vocês pensaram, estão vinculados a como que essa ferramenta final, no caso, a fotografia, ela foi feita ou ela vai ser feita, tudo isso começa a se desenvolver a fim de que eles permeiam uns entre os outros. E, daí, nós temos o último ponto, que é o ponto do público. Bem, quem que é esse público? Quem são os seus alunos? Eles vieram de onde? Você conhece qual que é a ancestralidade deles? Tudo isso precisa ser levado em conta. Você possui alunos de qual a faixa etária? Normalmente, nas escolas brasileiras, a gente tem uma faixa etária que é uma compressão. Então, a gente não tem alunos nos moldes, por exemplo, multisseriados, onde tem vários alunos de várias idades compostos dentro de uma sala de aula, dentro de um ambiente educacional. Nessa ideia, analisar o público é essencial, porque, afinal, eu não consigo trabalhar com uma ferramenta que, de fato, é inacessível a esse público. Então, eu preciso pensar de maneira que una. E vocês vão perceber no slide que nós temos um ponto confluente dos três círculos, com um ponto no final ali que é branco. Bem, no caso, aqui dentro da imagem, é por conta da coloração. Quando a gente tem a união de todas as cores, a gente tem, então, um reflexo branco. Agora, pensando, de fato, no que a gente está discutindo, os aspectos educacionais, o público e a ferramenta utilizada, é o ponto exatamente onde a visão complexa se expande. É necessário que a gente faça uma ressalva. A visão complexa é muito mais do que isso. A gente precisa analisar muitos outros aspectos que estão envolvidos dentro desse contexto. Aqui é apenas, realmente, um desenho, uma forma para que vocês possam compreender como há nuances muito mais profundas e que envolvem muitos outros aspectos. Convido vocês a abrirem o YouTube e, juntamente com o vídeo, também assistir ao clipe. Aliás, seria interessante que vocês assistissem o clipe uma vez antes e aí retornassem para esse vídeo para a gente conseguir, de fato, fazer essa análise em conjunto. Afinal, para quem nunca assistiu, vai ficar, talvez, um pouco mais complicado. Então, convido que vocês vão lá e depois vocês voltem aqui para que vocês possam, de fato, entender todos esses detalhezinhos e aí, provavelmente, vão ter que retornar novamente ao vídeo para conseguir, realmente, ver todos esses detalhes que a gente vai citar. Bem, o termo apeshit é, na verdade, um termo pejorativo. Vocês conseguem ver ali no slide. Possui uma conotação racista, uma conotação de cunho racista e que significa furioso, selvagem e louco. Esses são aspectos que a gente consegue perceber ao longo do clipe, dentro da personagem da Beyoncé. Ela possui, muitas vezes, movimentos que são taxativos com os ideais mesmo de louco, de furiosa e de selvagem. O vídeo, o videoclipe, ele acontece dentro do Museu do Louvre. Bem, eles fizeram dentro do Museu do Louvre por quê? Você consegue imaginar o porquê que eles fizeram? Bem, a gente consegue, claro, relacionar diretamente a temos várias e várias obras artísticas, sejam pinturas, sejam esculturas, dentro desse local. Mas, quando a gente passa a fazer uma análise, o que tem dentro do Museu do Louvre que faz com que a Beyoncé e o Jay-Z queiram, de fato, fazer o vídeo ali dentro? Claro que a gente precisa analisar que tipo de obra a gente tem dentro desse museu. Quais foram os artistas que desenvolveram as obras e que estão ali dentro? A gente tem bastante. O Museu, por ser um local extremamente amplo, a gente tem várias e várias obras de vários anos, de vários séculos. Então, pensando dentro dessa proposta, a gente sabe, inicialmente, fazendo uma breve análise, inclusive vocês conseguem acessar dentro do site do Museu, um tour virtual, e vocês conseguem perceber, por vocês mesmos, como que acontece a disposição desses quadros e quem são essas pessoas que foram representadas. Bem, nós temos a primeira imagem aqui, então, do teto do museu, já com um estilo extremamente pesado, com muitos detalhamentos. E no próximo slide, a gente já passa a fazer uma... Eles começam a fazer recortes próximos das pinturas, mostrando, de fato, as pinceladas, a força delas, a quantidade de tinta que foi utilizada e até mesmo a degradação. Dentro desse segundo slide do clipe, você, que é professor, já consegue trabalhar alguns ideais a respeito. Por exemplo, a gente consegue fazer uma análise de como que essa pintura foi feita e como que esses alunos poderiam reproduzir isso. Fazer uma análise um pouco mais profunda de que obra é esta, como ela está ali, por quem ela foi feita. No terceiro slide, a gente tem, então, Beyoncé e o Jay-Z de frente à Mona Lisa. Bem, a Mona Lisa, ela é, provavelmente, a obra mais icônica e que chama muita atenção dentro do museu, muitas pessoas vão, de fato, apenas para vê-la, porque existe toda uma construção sobre Leonardo da Vinci e toda uma áurea de mistério a respeito dessa obra de arte. Bem, aqui, no caso, a gente tem à frente o casal e como este se sobrepõe, de fato, à obra de Mona Lisa. Mona Lisa é uma mulher branca, uma mulher da Renascença. Essa mulher que, teoricamente, não se sabe, enfim, há muitas pesquisas a respeito de que ela poderia ser la dioconda, de que ela talvez não seja, mas que seja uma outra mulher, que talvez ela seja o Leonardo da Vinci numa versão feminina, enfim, existem várias conotações diferentes. Mas o fato é de que é uma representação muito clara de quem eram essas mulheres e como elas eram representadas nessa época por Leonardo da Vinci. é uma mulher que tem um semblante extremamente límpido, parece estar muito tranquila e a sua pele muito clara contrasta com a sua roupa, que é um tom de marrom muito mais escuro. Isso faz com que ela transpareça ser muito mais clara. Daí, no fundo, nós temos algumas outras paisagens apenas para fazer essa complementação do quadro. Dentro desse contraste, a gente tem à frente a Beyoncé e o Jay-Z utilizando roupas que são um pouco mais dramáticas, com cor. O Jay-Z, ele se encontra com um tom verde e a Beyoncé com um tom rosa, que esquenta, que traz, inclusive, uma cor que não existe muito dentro do quadro da Mona Lisa. Esses dois tons que os cantores utilizam, até mesmo a maneira como a Beyoncé se apresenta, com colares pesados, com toda essa riqueza, ela exatamente se equipara ao que seria, até então, a Mona Lisa. No próximo slide, vocês conseguem perceber sempre que, ao longo do clipe, as imagens são feitas de maneira distorcida, como se realmente fosse uma confusão, causando uma confusão mental. Dentro dessa ideia, a gente tem vários dançarinos utilizando uma roupa de meia muito colada e que respeita o tom de pele. E daí, aqui a gente tem, talvez, o primeiro estalar do clipe e que demonstra, realmente, um respeito que os produtores tiveram em relação à utilização de tons que estejam próximos à cor de pele dessas outras pessoas. Então, nós temos meninas que são brancas, nós temos negras mais claras, temos negras retintas, composta dentro do visual. No próximo slide, a gente já tem a Beyoncé e o Jay-Z sentados dentro de um sofá e que ela está como, de fato, uma deusa muito rica. Bem, a gente consegue ver a Beyoncé vestida com trajes, com um grafismo bastante intenso entre os tons brancos, os dourados e os tons azuis que dão apenas alguns detalhes, de fato, ali na composição. Eles estão dentro de um corredor e eles estão, de fato, como se estivessem, entre aspas, donos do Louvre. Eles estão, ele, pertencendo àquele local, que um local, teoricamente, não era pertencido e, de fato, não possuem tantas obras. A gente vê, ao final do clipe, isso. A gente tem algumas conotações, claro, representando a escravidão, de como foi esse processo, mas de mulheres livres e negras, a gente, na verdade, tem apenas um quadro que é remitido ao final, que a gente vai dizer posteriormente na análise. Nós temos, então, no próximo slide, a Beyoncé exatamente dentro de um quadro da coroação e, daí, a coroação de Josefine. Nessa coroação, a Beyoncé está alinhada exatamente aonde a coroa vai ser colocada na cabeça de Josefine. Isso, claro, faz uma ligação direta de que a própria Beyoncé está sendo coroada, porque, de fato, rainha ela é. Não apenas dentro de um universo fonográfico, sendo, hoje, os The Carters, tanto a Beyoncé quanto o Jay-Z, um casal que é o mais rico dentro da indústria fonográfica, mas também como um ideal de empoderamento da mulher negra dentro da sociedade. E isso ligado, claro, diretamente às outras mulheres que estão em conjunto. Nós temos mulheres negras claras a negras retintas e que compõem um degradê muito bonito, inclusive por conta da vestimenta que elas estão utilizando, que estão próximas, né, como se fosse mostrando, de fato, a pele delas e que reforça todo esse discurso que já está sendo construído ao longo do clipe. Então, nós temos no próximo slide, eles passam a mostrar alguns detalhes de obras e que possuem pessoas negras dentro delas. E daí a gente consegue fazer, claro, essa vinculação de pessoas dentro das obras e como que eles estariam, daí, retratando essas dentro do mundo real. Bem, nós temos, então, uma mulher que está penteando o cabelo afro de um homem que está sentado em frente à Mona Lisa. Se a gente faz uma pesquisa rápida dentro do Twitter de quando foi lançado o clipe, muitas mulheres negras se sentiram extremamente empoderadas e felizes porque há uma coisa que, ao mesmo tempo, não que zombe necessariamente da obra, mas que mostre que ambos estão dentro de um mesmo patamar e que essas questões corriqueiras, assim como pode ter sido o quadro da Mona Lisa, sentada, límpida, fazendo, sendo retratada por Leonardo da Vinci, ao mesmo tempo, nós temos, então, uma mulher penteando o cabelo, que, inclusive, o pente tem o desenho da mãozinha, que é o desenho da luta norte-americano dos Panteras Negras. Nós temos dentro desse mesmo patamar. E daí, ao final, nós temos a última obra e que dá uma ênfase, sim, dentro do clipe, que é o retrato de uma mulher negra por Marie-Guilhermine Benost, de 1800. Retrata-se essa mulher, que ela está com um turbante branco e com um brinco de argola na orelha. Essa obra, ela tem um tempo maior dentro do clipe, exatamente, porque se trata de uma única obra onde a gente tem, de fato, um retrato de uma mulher negra sendo representada e uma mulher livre. O que, em 1800, a gente sabe, principalmente por conta da contextualização histórica brasileira, por exemplo, que nós ainda tínhamos ainda a escravidão, não só no nosso país, mas em outros. Então, é, de fato, um ato revolucionário a gente ter uma obra dessa dentro de um museu. mas, como própria a Beyoncé diz e reforçam dentro do clipe, dentro dessa análise geral, de que ainda é necessário que se desconstrua por mais e que a gente tenha muito dessas obras dentro desses locais por questões de representatividade e de anseio de uma população que é metade do nosso, não só do nosso país, é maior do nosso país, mas no mundo inteiro e que possui tantos direitos quanto os homens e mulheres brancas. Música Música Música